A questão da árvore é uma questão complicada que não deveria ser. Tem alguns moradores que falam assim, ah, mas se tira, reclama, se não tira, reclama, se deixa, reclama. Eu até relevo, me dói quando vem de um político falando isso. Porque a questão da árvore, por que o morador reclama e reclama com razão? Porque você vê nas calçadas covas de árvore, deixa os buracos, a cidade tá aumentando o número de idosos, é gente tropeçando, caindo, aí caindo, quebra um fêmur, vai para o hospital, é mais gasto na saúde. Você pega a questão do meio ambiente, que também prejudica a qualidade do ar, e aí é mais gente com problemas respiratórios, é mais gasto para a saúde também. Você tem uma cidade mais feia expondo fios, então é mais fácil cortar uma árvore do que resolver o problema de criação elétrica. Então é sempre um mais simples, isso é triste, cara. E a gente precisa urgentemente de um plano de arborização. Tem cidades como Curitiba, por exemplo, que tem corredores verdes, onde turistas vão para tirar foto, porque a rua é com árvores com copa vermelha, a outra é com amarela. Aqui a gente tem IPs até amarelos em alguns lugares, mas precisa. Tem árvores que são próprias para a calçada e precisa urgentemente de um plano de arborização. Como vereador, será o meu papel fiscalizar para saber se esse plano vai ser colocado em prática e por que estão tirando as árvores e se estão sendo replantadas. Não replantada longe, tem que ter o replantio próximo, que não acontece, a gente não vê. O vereador que eu mereço e quero é 35500.